Hi everyone, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo das perguntas que mais me fizeram, né? Eu separei 10 perguntas e daí eu vou falar algumas perguntas, né, que... As que mais me fizeram. Teve muitas... Teve muitas... Teveram muitas perguntas, mas... Aí eu separei 10 delas e daí eu vou falar pra vocês e vou responder um pouco, né? Então, pergunta número 1. Como sempre com uma colinha, né? Você vai perder o ano? Não, eu não vou perder o ano. Assim, não é pra perder o ano, né? Eu sou obrigada a fazer 5 matérias pra validar aqui no Brasil. Que é português, que no caso é inglês lá. Matemática. Geografia ou história americana. Química, física e biologia. Química, física ou biologia. Uma dessas três. E educação física e algo mais que eu esqueci. Mas pra ser válido aqui no Brasil. Então, eu não vou perder o ano. Eu vou fazer todas as matérias e daí vai validar meu boletinho aqui e tudo mais. Pergunta número 2. E o vestibular? Gente, vestibular tem todo ano. Vestibular tem todo ano. Então, high school não tem todo ano. High school é só ensino médio. E é o que eu sempre quis fazer. Então, vestibular eu posso fazer ano que vem, quando chegar, no outro ano. E tudo bem, né? Não tudo bem porque tem que passar. Não que eu não esteja preocupada com o vestibular. Eu estou preocupada. Mas, assim, é uma experiência única na minha vida. E eu sempre quis. Então, eu já estou preparada para o que der e vier. Pergunta número 3. Quanto tempo, né? Quanto tempo eu vou ficar? Eu vou ficar um ano letivo? Dez meses? É isso aí. Pergunta número 4. Em que família você vai ficar? Eu vou ficar numa família que tem um pai, um host dad, host mom e um cachorro. E eles são mais velhos. E eles têm filhos, só que eu não sei quantos filhos que eles têm. Eu sei que eles têm netos. Muitos. A família é grande. Pergunta número 5. Qual cidade que eu vou ficar? Eu já falei no outro vídeo, mas eu vou ficar em Long Creek. Espero que eu esteja falado certo esse nome. Vou escrever embaixo o nome da cidade. É, cidade que eu vou ficar. Pergunta número 6. 6. Que dia que eu vou? Eu vou no dia 23 de agosto. Falta 20 dias. Falta 20 dias. Vai ser as duas semanas mais aproveitadas na minha vida aqui no Brasil. Ah, sim, eu espero. Mas, gente, tá passando muito rápido. Até ontem, tava faltando um ano ainda e, sei lá, né? 23 dias. Vai, dia 23 que eu vou. Dia agosto. Pergunta número 7. Ficou muito caro? Assim. Não ficou barato. Mas também não ficou tão caro. Ficou caro pro barato. Não, não é? Ficou em torno... Ó, nunca vai ser aquele preço que a agência vai te mostrar. O primeiro valor. Porque arruma um tanto de taxa, gente. Eu nunca vi de onde que eles tiram tanta taxa. É taxa de seguro, é taxa de seguro de não sei das quantas, é taxa de passagem. É um tanto de coisa. Nunca vai ser aquele preço fixo. Então é, em média, 10 mil dólares. É, em média. Então, assim... É, né, cara? Não sei. Depende. Mas tá aí. Pergunta número 8. E depois? O que você vai fazer? Depois que eu voltar de lá, né? Então, gente. Não sei depois da minha vida, né? Quando eu voltar de lá, né? Porque posso fazer vestibular. Mas, assim, eu... Eu tenho muitos sonhos, sabe, gente? Muitos sonhos, sabe? Aí eu vou esperar e aproveitar esse tempo. Lá, primeiro. E chegar aqui, eu penso, né? Que rumo que eu vou fazer da minha vida. Apesar de que eu tenho alguns planos assim, mas nada concretizado. Mas, assim, vamos ver, né? Quando eu voltar, eu penso mais sobre esse assunto. O que fazer da minha vida? Pergunta número 9. Se meus pais estão preparados? Assim, gente. Eu acho que preparados pra mandar uma filha única, né? Pra fora do Brasil, do país. Ficar um ano. Assim, acho que nunca vai ter uma preparação pra isso. Mas, assim, vai aprendendo, né, gente? Porque que nem eu. Nunca fiquei longe deles, assim. Um ano. Né? Então, assim, tanto eles quanto eu, a gente vai preparando juntos, né? Porque um ano, vamos combinar que não é pouco tempo, mas passa rápido. Então, assim, eles sabem que eu tô muito feliz com isso. E, então, a gente vai levando, assim, né? Mas, preparados 100%, assim, acho que nunca a gente vai estar, sabe? Mas a gente vai lidando com o tempo, né? O tempo é o melhor curativo, vamos dizer assim. Nada aqui, ninguém tá ferido. Pergunta número 10. E última pergunta. Não menos importante. E o meu inglês? Meu nível de inglês? Então, gente. Meu nível de inglês é intermediário avançado. Que eu me lembre. Assim, eu consigo entender muitas coisas. Meu problema mesmo é pensar no que eu tenho que falar e responder na hora e ver se a palavra é certa, com gramática, alguma coisa. Mas, assim, alguma coisa do tipo. Mas, assim, é com o tempo, né? Com prática. E daí a gente pega. Mas, assim, o meu inglês não é um dos melhores também, né? Porque não é. Mas eu considero o meu inglês bom. Sei lá. Bom pra fazer passeio no teste. Então, sei lá. Pra mim, tá bom. É. Não sei. Pra mim, o inglês é bom. O meu inglês é intermediário bom. Então, eu acho que esse foi o vídeo mais rápido que eu já fiz. E eu espero que todos os outros sejam assim. Porque é muito tempo, né? Mas, ok. E se vocês tiverem mais algumas perguntas. Essas foram as dez perguntas que, em frequência, muitas pessoas me fizeram. Então, se vocês tiverem mais algumas perguntas. Deixa nos comentários. No comentário. Ai, tá difícil. Deixa nos comentários aí embaixo. E tá chegando. E eu tô muito ansiosa. Mas, assim. Eu acho que minha ficha ainda não caiu, sabe? E do assunto, eu pulo pro outro. Enfim. Não vou ficar rendendo nesse vídeo. Porque ele tá tão pequeno. Tô tão gostando disso. Mas, assim. Então, foi. Se vocês tiverem mais algumas dúvidas. Me perguntam aqui nos comentários. Que daí eu respondo. E se tiverem muitas perguntas. Eu posso pensar em fazer um outro vídeo de perguntas. Mas, por enquanto. São essas dez perguntas. Que me fizeram. E daí eu achei legal tirar as dúvidas em geral. Então. É isso. Esse foi o vídeo de hoje. Então. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. E até mais. Eu acho que eu nunca mais vou fazer um vídeo tão rápido na minha vida. Esse foi muito rápido.